Bom dia, nossa hoje está muito quente, estava trabalhando e consegui arranjar um tempo agora Bom, eu vou fazer um rápido vídeo, agora utilizando um revólver de 4 polegadas o modelo 817 do chassi do 44 magno e a pistola agora a gente vai testar uma, duas, três chapas Atrás aqui eu tentei colocar mais ou menos separado qual projet vai atravessar Vou colocar 38 aqui, 380 desse lado Ok, vamos lá ao resultado Com certeza, quanto você tem um carro maior, a energia é melhor Com certeza a perfuração vai ser melhor Por que eu fiz um comparativo com 2 polegadas? Porque a maioria das pessoas que portam uma arma para defesa Um backup, um pequeno, ele gosta de utilizar o revólver 2 polegadas Que é mais compacto, dá para esconder melhor Bom, tem gente que usa um revólver desse tamanho Com certeza usa sim Então vamos lá ao resultado Com certeza vai ser bem melhor agora o 38 Pista quente, dois disparos Lembrando, munições originais de fábrica Não é recarregada Todas que eu uso são munições originais Vamos lá, pista quente Do lado ali Mais um Ok, ó, já mudou o resultado Vamos lá Verificar Teve uma perfuração Vamos ver aqui E aqui, ó Se você for verificar Não sei se vai dar para ver Que o sol está tão quente Amassou aqui O projétil Ai, ai, ai Caramba, está quente Opa, deixa eu ver Dois munições aí Dois projétil Vamos agora para o 380, 4 polegadas Verificando Munição ogival Original de fábrica Vamos lá Munição agora Pistola 380 Pistola Embel Cano de 4 polegadas Mesmo tamanho do outro Pista quente Eita Bom Eu vou dar só um tiro Porque a placa caiu Não dá para Atirar mais Então vai ficar assim mesmo Aqui é tudo improvisado Então vai ficar assim mesmo Perfuração Perfuração Né? E agora Olha que interessante Né? Deixa eu ver se dá para ver aqui Que eu sou muito ruim de filmar Perfuração Ah, é bem aqui Deixa eu ver Agora eu consegui ver Bom A placa caiu Mas Seria mais ou menos isso Agora 4 polegadas Quanto é 4 polegadas Ok? Espero que tenha Tirado essa dúvida aí Com certeza Munição mais É o ideal Para a defesa Não é ideal Munição ogival Então é isso que eu quero passar Tá bom? Então obrigado A todos aí Muito obrigado mesmo Tchau